A gente tem duas músicas. Ah não, você quer comparar com Metallica? Difícil. Aí, mo... Não lembro de um... Star Wars agora também, né? Aham. Basta pra gente, não lembro de um pirâmide Star Wars. Que bosta. Ai, ficou jeito esse caralho aqui. Gente do céu, não tem alguma coisa boa, não? Ah, Jô, eu posso desinstalar o... Você não faz a Bíblia? Não. Eu gosto de jogar Fortnite. Eu gosto de jogar aquela música do caralho dela lá também. Qual dela? O cara ruim? Não. Há mais que nunca? Não, essa última aqui. Ah, a romantiquinha lá da... Eu lembro de um pão. Eu lembro de um salão de mim. Eu não gostava. É da Barbie, né? É da Barbie. Oi! Não, 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 não. Ah! Ah! Não. Não, você prometeu. Hoje eu dormi assistindo a live do Peppers no The Watch. Deixei rodando na TV e dormi. Eu fiquei assistindo. Ah, eu assisti um pouquinho, que eu já tava com sono, mas daí pra... Deixei assistindo pra dar views, né? Ah, eu já sabe que uma daquelas oito pessoas, além de eu, o Neto, o Rocha, o Caio, o... Tô indo salvar. Já foram... já tem seis, já. Faltam duas pessoas pra descobrir quem que é que tava assistindo. Não, mas tá, o Neto tá... Não tem ninguém, não, viu? Só pra avisar que não tem ninguém. O Neto tá perto, tá perto do Kiddler aqui, né? Tem um lá na puta que pariu rodando em voltas. É, era o Gustavo que tava aqui. Eu fui indo pra cá. Eu tô indo. O Gustavo tava aqui perto, por isso que o Kiddler tava aqui também. Sim! Só que eu não fui direto porque ele ia me ver. Eu tava de frente pro cê. Não sei se tu me enxergou. Vou lá fazer a caixa agora. Gente, eu queria... Eu queria... Eu queria entender uma coisa. Eu quero fazer a caixa. Tem tanto alvo sendo lançado. Vamos colocar a Billy Ellis. Eu queria pegar a caixa, mas o Fone Petros... Falta, né? Ele vai pegar a caixa. Eu gosto da Billy. Tá, mas olha só pra ele. É, ele pegou a caixa gente, ele pegou a caixa. Duas, é verdade. Pra mim é... Pra mim é bad guy, hefford nele. Grande, uma grande bosta. Deixa eu buscar a caixa, caralho. Deu uma paletada na cara dele. Vou. Tá, deixa eu ver que tem gente aqui na rua. Não tem dano. Não tem dano. Ai, mulher da puta. Ai, vagabundo, não! Ai! Postas! Ai, minhas costas doem! Ai! Minhas costas doem! Ai! Minhas costas doem! Já vou ir pro gancho pra eu tirar. Ai, eu tô toda torta aqui, ó. Tô igual ao Taylor. Tadinha, tadinha da Taylor. É, não consegui fazer bosta aí. Amara que inferno. Deixa eu lupar ele aqui mesmo. Que lindo! Que lindo! É, eu vi. Trasteira! Pra dar público adolescente, ué! Eu tava tanto torcendo pra vir uma música... Alguém legal que tem músicas, né? Tem músicas, né? Tem músicas, né? Tem músicas. Ele não tem músicas. Tem músicas. Oi, oi. Oi, oi. Eu vi, oi. Oh, louco! Você quer que eles não brinquem a música de pessoas... Me interessam, né? Porra, é bom pra acertar essa porra de corrente. Ah, eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Não vou poder fazer a caixa. Onde é que tá a caixa? Eu vou fazer a caixa aqui. Eu vou voltar para hoje. Já. Ah, está bloqueado. Ele está vindo em mim. Ela entrou no dead e saiu. Olha, ele acertou, cara. Que louco desgraçado. Alguém consegue ir lá na caixa? Ele está em mim. Não está mais. Deixa eu ajudar o Patrick aqui com o gerador. Esse meio que o outro ali estava mais avançado. Descer. Faz o Gen ali na frente com o Gustavo que eu vou tentar salvar o Neto aí. Por favor. Olha, o Gen está ali, bloqueou. Está com o gerador, está com o gerador. Não, que até é ok. A Ariana... A Ariana... Caralho, não sei se vai dar tempo. Ok, eu entendo, né? Tem umas duas, três... Mas a Billie Eilish é tipo... Uma das circunstâncias mais... Um top no momento. Claro que não. Claro que é. Ela tem, sei lá, 200 milhões... 200 milhões de seguidores no Instagram. Ela só perde para a Terror City. Você me chamou. O que é isso? Eu não gosto, gente. Eu não gosto dela. Sai de perto do gerador. Nossa, ela é boa. Sai de perto do gerador. Nossa, ela é boa. Sai de perto do gerador. Mas eu não vou deixar, porque... Tô meio de mim, da última partida. Vou cair na pallet. Cai na pallet. É só vir. Pegou. Não vai dar tempo de dropar. Eu não vou chegar. Ai, suspiro! Ai, meu Deus do céu. Eu tentei ver. Vai! Que que é isso? O adrenalina aqui, cara. É, ele te largou. Que doideira. Olha que burro. Eu vou cair na pallet de novo, quer ver? Fica aí. Agora eu tô aqui. Ai, tudo tá bolado. Tô abrindo o portão aqui no final da rua. Ele saiu. Eu saí de você, Neto. Deixa eu te curar. Tá dentro da casa, né? Ah, ele tá vindo atrás de mim. Que porcaria. Que viado. Gostava. Ajuda o Pathy. O Pathy? Tá, Pathy. Ah, tá. Obrigado. Respeite a minha história. Eu sei a direção que ele foi. Eu tô no meio da rua. Pra lá, ó. Eu vou teitar. Eu vou teitar. Tô teitando. Até o momento estou inenso. Ah, tranquilo. Pode abrir. Agora é um bodezinho, né? Abra, abra, abra. Eu vou te dar. Aquele bodezinho maroto. Aeee. Só curar agora. Ai, não! Não! O Neto não virou! Nossa, ele conseguiu. Ele conseguiu, ele morreu. Sem pariguar. Morreu. O Neto morreu. Eu e o Neto morreu. Ah, 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 ah. Ele tinha varicoada. Aaaaah. Ahhhh. Ahhhh. Ah, 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 ah. Nossa, eu achei que ele ia conseguir fugir, mas o portão bloqueia. Mas ele caiu mesmo que ele caiu.